Um mineiro da cidade de São Sebastião do Anta, também no Vale do Aço, que está nos Estados Unidos e que por algumas horas ele ficou exposto ao frio intenso que atinge o estado de Massachusetts. Quase, Miguel, quase que ele teve mãos e orelhas amputadas. Foi isso mesmo, Saulo. De acordo com as informações, o homem foi identificado como Sebastião e ele trabalha como lavador de pratos em um restaurante na cidade de Ebichan. As informações apontam que após ele deixar o trabalho, ele foi para o veículo dele. Ele tentou ligar o carro, mas o veículo aparentemente apresentou um problema mecânico. Então Sebastião teria voltado para o restaurante, mas o estabelecimento já estava fechado. Momento que ele decidiu ir para a casa a pé. Mas, como estava muito frio, a temperatura estava muito baixa na cidade, trouxe uma consequência. O homem teve as mãos e as orelhas congeladas e ainda algumas lesões pelo corpo. Assim que ele chegou em casa, um parente percebeu a situação e o levou para um hospital da cidade. Mas ele acabou sendo transferido para outra unidade hospitalar em Boston. Quando ele chegou ao hospital, os médicos constataram que Sebastião corria risco de perder as mãos. Porém, os médicos conseguiram reverter esta situação. De acordo com o hospital, Sebastião continua internado, se recupera bem e já não corre mais o risco de ter as mãos amputadas. Este caso ganhou repercussão nas redes sociais. Só relembrando que Sebastião é da cidade de São Sebastião do Anta, no Vale do Rio Doce. Saulo Bernardo.